Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, finalmente vim trazer as minhas impressões para vocês sobre este perfume lançamento fresquinho, quentinho, da dona Avon, né, que a gente ama, né, que a gente adora, um perfume baratex, eu amo vocês também, que eu sei, eu sei, gente, Far Away, Rebellion, Diva, o mais novo lançamento da Avon, veio o meu, veio lá do espaço da Ana, comprei no espaço da Ana, que é a nossa consultora, né, Avon e Natura, então vocês têm desconto lá no espaço Avon também, mais 10% de desconto lá, então vocês ainda têm descontinho nas compras de vocês, vocês ajudam a Ana e ajudam o canal, mas vamos, né, o que interessa, ele vem nesta caixinha linda, que quem acompanha o canal sabe que ela vai pro lixo, tá, não tem nenhuma informação sobre o perfume na caixinha, diz que é um Del Parfum e nesse frasco divo, vermelho, gente, bordou pro vermelho, essa tampa vermelha maravilhosa, mesmo o frasco do Rebel, né, enfim. Gente, o que que eu acho dessa delícia? Delícia, né? Bom, eu vou falar pra vocês as notas que eu consegui lá no Fragrantica, não acredito que ele só tenha essas notas, tá, eu acredito que tenha mais notas aí que não foram divulgadas ainda, ele é classificado como um floral, tá, feminino, e ele tem de topa, de topa, tinha que dar um furo já no começo do vídeo, né, gente? De topo, pimenta rosa, de coração, o jasmin samba aqui, e de fundo, a pipoca e o caramelo. Já disse pra vocês que não me lembra o Crisca Delírio em nada, né, gente? Bom, não me lembra mesmo, tá? Já tem resenha do Crisca Delírio, quem não viu, dá uma olhadinha, eu vou deixar nos cards aqui passando pra vocês. Perfume maravilhoso, gente, um perfume bem diferente, o Crisca Delírio pra mim é um perfume completamente gourmand. Este aqui não, tá, este é um perfume realmente, tem uma pegada doce sim, mas ele é um perfume floral adocicado pra mim, extremamente mulherão, extremamente marcante, extremamente sensual, tá? Bem diferente. O que que eu sinto? Eu sinto a pimenta rosa, eu sinto o jasmin e sinto o caramelo. Vou ser bem sincera e dizer que eu só consigo sentir a pipoca porque eu tô vendo a nota de pipoca ali, porque se não tivesse descrito que tem nota de pipoca, eu não conseguiria identificar, tá? Bem sinceramente. Não conseguiria. Não conseguiria, totalmente diferente do que eu senti com o Crisca, tá? Isso na minha pele. Confesso que ele fica na minha pele exatamente o mesmo cheiro que ele fica no borrifador. Ele me lembra algum perfume que eu tenha na minha coleção? Não. Ele me lembra um perfume descontinuado da Pierre Alexander, que a maioria eu acho que nem conhece, que faz uns 15 anos. Ele era rosinha. Eu não me lembro o nome dele, gente. Eu não sei. Não faço ideia. Minha mãe usava e eu era doida naquele perfume. Sempre que eu ia na casa dela, eu passava o perfume, ficava no banheiro e ia lá passar o perfume dela. Mas eu não sei o nome. Depois é um perfume descontinuado de muitos e muitos anos. Faz uns 15 anos. Eu tinha 15 anos, então tenho 30, né, gente? Mas foi o que ele me lembrou. Bem, não é igual, ainda assim, né? Que ele era mais doce, mais suave. Esse aqui é perfumão mesmo, tá? Pelo menos na minha pele, na minha impressão, foi o que eu senti. Eu acho que ele tem mais notas. Eu consigo sentir o jasmin. E esse caramelo me lembra o caramelo que tem no caramelito. Não é o mesmo cheiro, tá? Por que que eu digo isso? Porque eu sinto no caramelito de O Boticário da linha Cuide-se Bem um toque que me lembra perfume masculino, sabe? Já falei isso pra vocês. Pois eu sinto a mesma coisa nesse perfume. Não acho ele masculino, tá? Claro que homens podem usar. Cada um usa o que bem entender, né, gente? Mas não acho que ele, né, característico de perfume masculino. Mas ele tem alguma nota que me lembra alguma nota que tem algum perfume masculino. Sim, ele tem, tá? Então é isso o que eu sinto nesse perfume. Ele é doce. Esse caramelo dá toda uma doçura. Mas é aquele doce perfumão marcante, sensual. Não doce gourmand, tá? Não é aquele doce gourmandzão como o Crisca, sabe? Que lembra sobremesa ou que lembra realmente pipoca. Não sinto isso aqui, tá? Bem isso que eu sinto pra vocês. Basicamente a pimenta rosa é aquela pimenta rosa adocicada. Que é o que eu sentia naquele perfume antigo da PR. Porém ela não é aquela pimenta rosa ardida, né? Característica aí dos perfumes com pimenta rosa. Eu amei esse perfume demais. Demais perfumão. Quanto à fixação e projeção. Na minha pele, tá? Diferente do Crisca Delirio, né? Que muita gente... Foi bem estranho. Estranho não, na verdade. Foi bem característico de cada pele a fixação do Crisca Delirio. Na minha pele não teve muito. Em algumas teve muita fixação. Em outras teve menos que a minha. Em outras não teve nada. Em outras teve bastante. Enfim. Em mim, né? O Crisca Delirio fixou pouco, né? Razoavelmente. Umas três horas. Já o Rebel and Diva, gente. Eu tava conversando com a Fábio outro dia. Ela comentou aqui no canal. No vídeo do Crisca Delirio. Que o Crisca Delirio fixou sete, oito horas na pele dela. E já o Rebel and Diva não fixou nem quatro. Já em mim foi ao contrário. O Delirio fixou três horas. O Rebel and Diva fixou sete horas na minha pele. Deveria ter fixado oito, pelo menos, né? Porque ele se diz, né? Um eau de parfum, né? Gente, o eau de parfum, né? Fixação oito horas aí, pelo menos. Mas, né? Considerando. Levando em consideração o preço e o custo-benefício. Sete horas tá maravilhoso, tá? Mas se fosse pelo teste da justiça, que eu chamo aí, né? Pra ser justa, né? Como ele, sendo um Delparfum. Deveria fixar mais. Enfim. Mas sete horas, ótimo, gente. Ele passou num teste. Que não foi um teste por querer. Na verdade, foi coincidência. Eu usei ele num dia que eu trabalhei pra caramba. Suei demais. Mas um dia que eu... Gente. Assim, eu passei ele às sete e meia da manhã. Eu suei a manhã inteira. Manhã inteira. Carregando pedra. Basicamente, né? Literalmente, gente. Tava carregando pedra. Às duas e meia da tarde, eu ainda sentia ele exalando na minha pele. Na roupa, só sai lavando. Pode passar dias aí com a roupa que ela vai ficar grudada na roupa, tá? E sim, ele fixou sete horas na minha pele. Não chegou a passar, assim, tipo... Acordar com ele na pele. Até acordo com resquícios. Mas não dá pra sentir... Dá pra sentir que tinha um perfume ali, mas não dá pra sentir qual. Enfim. Foi isso que eu senti, gente. Eu achei a fixação dele maravilhosa. Como eu falei, né? Não passou no teste da justiça. Mas levando em consideração o custo-benefício maravilhoso, gente. Gente, eu amei. Amei demais. Apaixonada. Não amei mais com o Crisca Delírio. Crisca Delírio, vocês sabem que eu sou formiguinha, então... Amo um gourmand. Gostaria que ele tivesse fixado mais na minha pele. E... Mas esse perfume aqui é maravilhoso, gente. Acho que dá pra te usar ele no calor. Não, né? De preferência, não, né? Quando tu vai usar pra sair, assim, no sol. Tipo... Torrar no sol. Caminhar embaixo do sol. Não vai dar muito certo. Mas, se tu dosar as borrifadas, acho que dá pra te usar, sim. Se tu trabalha em um local fechado, que não... Na sombra, com ar-condicionado. Não tem problema nenhum, tá, gente? Perfume maravilhoso. Perfume de mulherão, marcante, sensual. Perfeito, gente. E essa foi a fixação dele na minha pele. Eu simplesmente amei esse perfume, gente. Amei, 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 amei. A Avon arrasou. A Avon, vocês sabem que temos parceria aí com a Ana, né? Então, vocês têm 10% de desconto lá no espaço da Ana, comprando no espaço dela, tá, gente? Sempre tá aqui embaixo o link e os cupons no box de informações, tanto da Avon quanto da Natura, tá bom? E é isso, meus amores. Essas foram as minhas impressões sobre o Rebel and Diva. Quem aí já comprou, já tem, já testou, me conta aqui embaixo o que achou que eu quero saber tudinho de vocês, tá bom? E é isso, amores. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha no vídeo pra mim. E é isso, um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.